Tá difícil não te ter aqui quando acordar E não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu tô só o bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu tô só um bagaço Esquece sempre uma peça de roupa E com a mesma desculpa toda noite vem Vem buscar uma coisa e deixa a outra Você só não esquece o coração porque não tem Eu sei bem o que cê perdeu aqui É me usar e depois cê vai sumir Eu te falo não, como eu vejo te dizendo sim Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra tirar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai, que raiva da boca Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra tirar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai, que raiva da boca Eu tô na bagaceira, eu tirei a roupa E com a mesma desculpa toda noite vem Vem buscar uma coisa e deixa a outra Você só não esquece o coração porque não tem Eu sei bem o que cê perdeu aqui É me usar e depois cê vai sumir Eu te falo não, como eu vejo te dizendo sim Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra tirar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai, que raiva da boca Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra tirar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai, que raiva da boca Eu te falo não, como eu te falo não, como eu te falo não, como eu te falo não Esse era o louco de nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Eu digitei seu número, mas tive que apagar Eu escrevi te amo e desisti de enriar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sim, você deu tão mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é um louco entre nós Você voltou um ponto final Só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós? 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 Eu disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é um louco entre nós Eu não sei, e é um louco entre nós O que prometer, o que me iludir Me chamando de amor, amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brinco, só me deu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brinco, só me deu pra mim Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade O que prometer, o que me iludir Me chamando de amor, amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brinco, só me deu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti E você me usou, brinco, só me deu pra mim Diz a verdade uma vez Meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez Meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Meu coração não tá marcando o compasso E que reiniciar tanto com você Não tem mais o porquê achar que é o culpado Se a gente sempre gosta de sofrer Por que a gente é assim? Não vê que isso não tem fim Só tem uma coisa a fazer Não vou te dizer E já sei porquê A gente brinca e sempre acaba na cama É porque a gente se ama, se ama 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 De ser seu parceiro de cama Por que a gente é assim? Não vê que isso não tem fim Só tem uma coisa a fazer Só tem uma coisa a fazer Não vê que isso não tem fim É porque a gente se ama, se ama E já sei porquê A gente brinca e sempre acaba na cama Se ama É porque a gente se ama, se ama E ser seu parceiro de cama É porque a gente se ama, se ama No lugar do TikTok e no Instagram Muito obrigado pelo cara de vocês Alô meus caminhonetes do Brasil Vamos juntos Em cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correr O litro de drag já foi o BC Já tá tudo rodando, vou pra lá de pé Procurando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha ruivinha eu chorei Cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correr O litro de drag já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Alô meu compadre Alfredo Suprema corretora de veículos Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei É a cereja do Biel Grava no seu segundo CD Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Onde anda meu amor, diga por favor, o que tá fazendo agora? Será que nunca me amou, também se enganou? Está sozinho agora, chora A saudade, a solidão, me aperta o coração E as horas quase não passam Vou vivendo por viver, longe de vocês As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama E volta, meu amor Oh, meu amor Meu coração por te chama E volta, meu amor Vem, me adorça com seus beijos Envolta, meu amor E meu amor E também for seu desejo A saudade, a solidão, me aperta o coração E as horas quase não passam Vou vivendo por viver, longe de vocês E as lembranças me maltratam E volta, meu amor E volta, meu amor Vem, completa a nossa cama E volta, meu amor E volta, meu amor E volta, meu amor Meu coração por te chama Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os seus amigos Eu não teria encontrado tudo Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um do rolê E tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Com você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os seus amigos Eu não teria encontrado tudo Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um do rolê E tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Eu largo essa vida de pilantra Ah, 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 ah Amor, você não sabe Enquanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão Me abalora, mas perdão Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida E se eu pudesse, neste momento está contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Com mais um destino A cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão E agora você vai curtir o Melhor da Seresta Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais e não sopra assim O que posso te dar um amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Se não chore mais, vem Pra mim, vem Não sopra Não pense Não chore mais, meu bem Nada, mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo, sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você, Raguinho De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sucesso novo do Magui Amores antigos Calmas recentes É um perigo Sem volver comigo Quando o sentimento põe o pé no freio O coração encargo sempre corta feio Já fui sabendo Nem pro inimigo eu me recomendo Pro seu próprio bem Não me ama agora tão assegurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça O seu próprio bem Não me ama agora tão assegurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça Não me ame agora Evita um novo trava Em nome de outra promoções Segue ao estourar É a cereja do Magui Amores antigos Amores antigos Amores antigos Amores antigos Amores antigos É um perigo Sem volver comigo Quatro sentimentos Com o pé no freio O coração encargo sempre corta feio Já fui sabendo Nem pro inimigo eu me recomendo Pro seu próprio bem Não me ama agora tão assegurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça Pro seu próprio bem Não me ama agora tão assegurada Ainda não tô bem Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma bagaça Ainda não tô bem Um novo trauma Achei esse aí não, esse aí não Aquele que eu gosto E esse, é esse daí Senhoras e senhores Ladies and gentlemen A cereja do maquinho Eis a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar Sinto no coração Uma usada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teus carinhos Tenho medo E essa paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo E não seja essa flor Do meu triste jardim Alô, César, Cotiguá Essa aqui é pra nós Tumar uma Mulher A um homem como eu Você não deve enganar E sou um escravo Um escravo do trabalho E só vivo para nos lá Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se é caro Uma vez Dou um cardigo Para não se acostumar Se é caro Outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se é caro Uma vez Dou um cardigo Para não se acostumar Se é caro Outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Essa aqui é pesada, viu? É ritmo de seresta Alô, Natal Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não nos daria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só um desquite Só um desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Queremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenha um trauma nesta vida E evitar o futuro E evitar o futuro grande dor Na frente deles Vou chamar ali querida E você vai me chamar de meu amor Dama separada Beijo cegalo Dama separada Vim do nosso amor Dama separada Beijo cegalo Cegalo Dama separada Dama separada Vim do nosso amor Alvi Obrigado Obrigado Eita bebê Sucesso A gente canta Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a viver e eu ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos começar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar Na nossa cama, porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que empurrar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia, repitar o amor só de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pirata É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra mexer o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Ô moça, que saudade da tua boca Dona do melhor sabor de beijo e da sensação mais louca Diga onde você tá, que eu vou te encontrar Só nós dois, sem ninguém pra incomodar Eu viajei no teu andar, teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão foda Que fez desse roqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão foda Que fez desse roqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar Oh moça, que saudade da tua boca Tô contando o melhor sabor de beijo e da sensação mais louca Diga onde você tá, que eu vou te encontrar Só nós dois, sem ninguém pra incomodar Viajei no teu olhar Viajei no teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão foda Que fez desse roqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão foda Que fez desse roqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É o beijo é tão foda É o beijo é tão foda A celeste do Maguinho E se um dia enjoar o meu perfume E até da minha maneira de falar Se os seus olhos se cansarem de me ver E o seu coração pensar em me deixar Faz um favor, termina não Avisa que eu tomo as providências Segura e volta nas minhas mãos E pro amor não existe problema Se enjoar da minha voz tá resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar Os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você Sente saudades Porque não existe orgulho Quando é amor Liberdade Se essa hipótese acontecer contigo Eu peço que você faça o mesmo comigo Com a música dessa Um litro de treia Que o celular com bônus O caba faz besteira Oh pressão A celeste do Maguinho Faz um favor, termina não Avisa que eu tomo as providências Segura e volta Segura e volta nas minhas mãos Que pro amor não existe problema Se enjoar da minha voz tá resolvido Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar Os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você Sente saudades Porque não existe orgulho Quando é amor Liberdade Se essa hipótese acontecer contigo Eu peço que você faça o mesmo comigo Alô meus motoristas de aplicativo Bota pra tocar a cereja do Maguinho aí De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte de cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Eu vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade E o que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade E o que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Música 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 Música